Eu não tenho nada contra o Senhor! Tens que avisar! É na hora de arranque treta! Não há elétricas! Não há elétricas! É só perninhas! É só perninhas! É para que tu vêm-me estacionadas que estão nas costas de si. Nós juntamos elétricas, pás! Pijolos! 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 Bom dia! Bom dia! Oh, muito bom.